Pra câmera pra você ver hoje um arroz português Que a gente vai fazer no Fugão Além Gente, nada! Hoje a gente trouxe um português, olha lá, ó Hoje o almoço aqui é internacional no Recanto Queijo, compadre E é o marido da minha irmã que morava em Portugal, né? E ele veio aqui no Brasil a primeira vez E ele tá apaixonado com o nosso país Dizer que quer voltar, mas não, dizer que quer viver aqui por aí da vida Entendeu? Quem veio pra esse Brasil, quem veio em Minas Gerais e bebe essa água Não esquece jamais, compadre Então hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui Eu vou mostrar pra vocês, tá ali picando as coisinhas E vai fazer um arroz à portuguesa no Fugão Além, você já viu isso? Ele tá louco, vamos mostrar pra vocês aqui Minha irmã tá aqui picando o... Isso aqui é pro canal, de lá, a gente dá um abraço pro pessoal do canal aí Um abraço pros seguidores da de volta Oi, coisa boa Gente, isso aqui é minha irmã Ela tá fazendo aqui picando um bacon Pra gente fazer uma farofinha, né? Pra gente comer junto Agora eu vou mostrar aqui a estrela do Recanto Queijo hoje O português, Rui Olha lá, olha lá Olha aí, português É do importado de lá de Portugal, gente Pra fazer pra nós o quê, Rui? Um arroz de bacalhau Um arroz de bacalhau, gente No fogão a lenha No fogão a lenha, né, Rui? Olha lá No fogão a lenha O que você tá achando do Brasil? Maravilhoso Ele tá apaixonado com o nosso Brasil, gente Dizer que não vai pra Portugal mais não, gente Olha isso Eu faço aqui Tem um ditado que eles falam que quem bebe a água de Minas Nunca se esquece E é verdade, né? É verdade, gente Dizer que não vai embora, não Ele tá levantando 5 horas da manhã Já que tá fazendo queijo Tirando a lenha da vaca Você tá tirando a lenha da vaca A rapariga amou ele A rapariga tá apaixonada com ele, gente Tô falando com você E ele vai fazer hoje um arroz Já picou aqui O cebola O que você fez aqui, Rui? E tem o maco, o cebola, o pimentão, o cebolinho E aqui tem o bacalhau E tem o bacalhau, gente Olha lá, ó Ele já picou Gente, vamos ver como é que vai ficar? Aí ele vai colocar Aí eu vou filmar pra vocês Passa a passa essa receita dele Aí aqui tem o tomate, a cebola roxa, o pimentão O coeto E o hortelã E o hortelã E ele vai fazer aqui, gente, ó O pai de ré já tá colocando fogo aqui Aqui Vai fazer aqui no fogo a lenha, Rui? É nóis É coisa boa, compadre Eita, lasqueira Nós já até aprendeu, tá vendo? Gente, não tem como você vir nesse país nosso E não apaixonar Por isso que eu falo Todo mundo que vem de fora do país, pro Brasil Tem que vir no interior Às vezes a pessoa vem, vai só no Rio de Janeiro Vai só no lugares Cidade capital E deixa de vir conhecer Essa natureza linda Que tem em Minas Gerais Tem no Sul Tem no Espírito Santo Tem na Bahia Tem no Ceará Tem no Pernambuco Todo canto do país Tem beleza natureza linda, maravilhosa Então não pode deixar de conhecer A Amazônia Que é uma cidade linda também Não pode deixar de conhecer esse país Nosso país tem cada canto A coisa mais linda não O pai dele se apaixonou E o pai de ré, gente, tá E o pai de ré, gente, tá Gente, por aqui O arroz português Olha lá O Rui tá arrasando, gente Olha lá, gente Já tá fazendo Olha isso, gente Portuga brasileiro Literalmente Olha aqui É, coisa boa É, láqueira Olha lá, gente E ele tá de primeira vez Cozinhando com o Valê Gostou de cozinhar com o Valê? É bom demais Bom demais, não é, Rui? Gente, vou falar a verdade Pra vocês Eu tô achando Que esse arroz português É uma delícia, hein, Rui? É outro mundo da vida Nossa, aqui, ó Vou te contratar Só pra cozinhar pra nós Que não é canto do queijo Imagina Hoje eu só tô de espia A mana tá ali, ó Só no pica-pica Gente, isso vai ficar bom demais Ainda coloca cheiro verde E com essa paisagem ao fundo, Fia Que é, ó Pra temperar mais, né? Nossa, tem vocês mais festinhos Pra vocês verem E agora ele colocou A banha de porco Um pouquinho de alho e sal E agora tá refogando E daqui agora Vão ver o próprio A banha de porco Tá picando ali Que isso tá picando aí, Rui? Tá picando o tempero verde Pra colocar em cima também Gente, enquanto isso O bacaiolo tá aqui Mãe, olha isso Praticidade total É canto do queijo pro mundo Tô falando pra você Agora vou convidar o italiano, né? Pra fazer uma comida Você é de que lugar do Brasil? Se você fosse fazer cozinhar com nós Aqui na canto do queijo O que você fazia pra nós? Coloca aqui nos comentários do canal Aqui E depois eu vou responder vocês Ó lá E vou mostrar devagarzinho pra vocês Até a finalização Na hora que ele pôr o arroz Na hora que ele pôr o bacalhau Vou mostrar pra vocês Passa a passa aqui No canal Fica ligadinho até o final do vídeo, hein? Gente, agora O Rui Tá ali Tá aprontando pra colocar O que você vai pôr agora? Agora pôr o bacalhau E esse bacalhau, gente Ele trocou a água Quantas vezes? Três vezes Ele trocou três vezes Durante dois dias Ele foi colocando água Tirando, né? Três vezes Pra poder tirar bem o sal dele, hein? Pra poder fazer Agora ele vai colocar ele lá, ó Olha lá, gente Olha isso E o Rui arrasando aqui na cozinha Da época do queijo, olha isso Ó Aí agora ele mistura Esse temperinho que ele fez Parece mais uma muquequinha, né? Parece uma muqueca, né? É Lembra muito a muqueca capixaba Olha lá Olha isso Só que é um arroz mineiro É arroz do recanto queijo Olha lá O Rui arrasando aqui Já tá liquidando no forno Ó E o cheiro tá bom, tá? Pensa no cheirinho que tá Esse arrozinho, tá? Olha isso Olha isso, compadre comadre Você tem estrutura pra isso? Aí Aí você vai mexendo agora Ou vai colocar no água? Não põe água não, né? Põe um pouco Põe um pouco de água Põe um pouco de água E depois põe arroz Eu coloquei um pouquinho de cerveja Oi, põe um pouquinho de cerveja também, gente Pra quem gosta de cervejinha, ó Só no aroma Vou colocar uma cervejinha Vou mostrar o passo a passo Olha lá, tá? Só pra dar um gostinho, gente A cerveja Foi a hora de colocar o arroz, né? Agora o português, o Rui Vai colocar aqui, gente O arroz Bacalhau Porquê, gente Com arroz, né? Pra você ver? Delícia Aí agora ele vai colocar A água que colocou a água quente, né? A água já tá fervendo E agora ele tá colocando o arroz, gente Olha aqui Como ele tá ficando E aqui atrás Eu tô fazendo aqui uma faró Ela fica bem gostosa Agora eu vou mostrar pra vocês Olha lá, ó Agora ele vai colocar o arroz Gente, isso vai ficar bom, hein? Você tá doido, ó Você já comeu o arroz de bacalhau Não, olha lá O arroz tá arrasando, ó Ele vai mexer Chegar bem pertinho Pra vocês verem Ó Isso vai ficar bom demais, hein? Tá doido É, não dá conta Não dá conta Agora eu vou mostrar pra vocês Na hora que ele finalizar O arroz eu vou mostrar pra vocês Que agora ele vai deixar um tempo Ele vai pular tanto E vai deixar cozinhando Até chegar no ponto Aí depois que tiver no ponto Eu vou mostrar pra vocês O final do vídeo Total aqui, compadre Como é que vocês podem fazer Essa receita aí na casa de vocês E o arroz português Aqui de bacalhau Do Rui português Meu cunhadão Acabou de fazer, né? De pé verde Agora vai finalizar com o depero O que você tá colocando pra finalizar? É, é, de pé verde Hortelã, gente Olha isso Gente, ficou bom demais Olha isso Olha isso Olha isso Você tá doido Luxo demais Compadre Faz aí na casa de vocês Não deixe de dar um like aqui no vídeo Tá? Compartilha Curte Se você não é inscrito aqui no canal Do Casal Mineiro Se inscreva aqui no canal Que olha que a gente vai ter de almoço Hoje, nesse domingo Aqui no Recanto Quente Olha isso Olha isso Ó, ó Gente, tá chegando o cheiro Pra vocês aí Eita lasqueira Manda um abraço Pessoal do canal Um abraço Um abraço Pessoal do canal Isso aí É nóis É nóis